Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um tema fascinante, rejuvenescimento, renascimento e metamorfoses de alguns animais. Alguns animais possuem uma habilidade incrível de se renovar e rejuvenescer, e um exemplo disso são as cobras. Elas trocam de pele periodicamente para se livrar de células mortas e se renovar. Esse processo de troca de pele ajuda as cobras a manterem uma aparência jovem e saudável. Os caranguejos ferradura. Esses animais vivem por muito tempo e não envelhecem da mesma forma que outros animais. Em vez disso, eles passam por um processo conhecido como muda, no qual perdem a carapaça antiga e crescem uma nova. Tubarões. Embora os tubarões envelheçam, eles têm uma capacidade incrível de cura que lhes permite se recuperar rapidamente de ferimentos e doenças. Além disso, alguns tubarões podem ter uma longevidade incrível, como o tubarão da Groenlândia, que pode viver por mais de 400 anos. As tartarugas têm uma expectativa de vida incrivelmente longa e parecem envelhecer muito devagar. Algumas espécies, como a tartaruga de Galápagos, podem viver por mais de 100 anos. O sapo boi, também conhecido como sapo cururu, é uma espécie de anfíbio que vive principalmente em regiões tropicais da América do Sul e Central. Eles são conhecidos por sua longevidade e podem viver por muitos anos. Uma das razões pelas quais o sapo boi pode viver por tanto tempo é porque eles têm uma taxa metabólica muito baixa. Isso significa que eles queimam poucas calorias e, portanto, envelhecem mais lentamente do que outros animais de tamanho semelhante. Águas vivas. Algumas espécies de águas vivas podem rejuvenescer suas células, o que lhes permite viver indefinidamente. Isso significa que elas são biologicamente imortais. Sobre a regeneração, o lagarto de garganta negra, algumas espécies de vermes como a planária, lagostas, estrelas do mar, camaleões e outras espécies de animais. Ao perderem caudas, garras ou outra parte do corpo, se regeneram formando um novo corpo saudável e jovem. E não podemos esquecer das metamorfoses, que são transformações incríveis que alguns animais passam ao longo de suas vidas. As borboletas são um exemplo clássico de metamorfose, mudando completamente de lagarta e casulo para borboleta. E as águias também passam por uma metamorfose quando chegam a uma certa idade. Elas se isola em um rochedo e retira suas penas, garras e bico para se renovar e concluir sua metamorfose e virar uma nova águia. Com garras, penas e bico novos. Deixaremos aqui em cima do card, no link da descrição e também nos comentários, um vídeo completo sobre o renascimento das águias. Chamado também de metamorfose fênix. Super imperdível. Esses são apenas alguns exemplos de animais que passam por rejuvenescimentos, regenerações e metamorfoses em suas vidas. Essas características são uma das estratégias evolutiva importante que permite que esses animais mudem completamente seu corpo e comportamento à medida que se desenvolvem. Isso pode ajudá-los a se adaptar a diferentes ambientes e aumentar suas chances de sobrevivência. A natureza é incrível e nos surpreende constantemente com suas habilidades e mistérios. É impressionante ver como a natureza é capaz de se renovar, sofrer metamorfoses e de se regenerar, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre essas características de algumas espécies animais. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário abaixo. E muito obrigado por assistir! Tchau, tchau! Tchau!